Olá amigos, nosso tema de hoje é a verdadeira face de Jesus revelada através de uma fotografia, vem comigo Amigos, eu gostaria de pedir para vocês apertar um ok aí para mim, tá bom? Por quê? Porque quando a gente aperta o ok, a gente está falando para o YouTube que a gente está gostando E eles vão fazer esse vídeo chegar mais longe ao alcance de outras pessoas, tá bom? Obrigada Amigos, graças a Deus eu já tenho essa santa face Essa semana eu ganhei uma gente impressa em azulejo, né? Obrigada, viu banda? Eu amei essa santa face, eu ganhei de presente E é muito importante, né? Nós termos ela agora nas nossas casas, né? Principalmente porque o Senhor prometeu, ó, proteção filial no tempo da purificação, né? É muito importante, né? E é Jesus vivo na nossa casa, né? Eu vou ler o texto agora para vocês, quero que vocês prestem muita atenção, veja que maravilha, gente! Um abraço! História da foto da santa face de Jesus Em meados de outubro de 1982, um casal em viagem pelos lugares santos, tirou uma foto do monte Tabor, onde houve a transfiguração Ao revelar as fotos, no lugar do monte, havia uma linda foto da santa face de Jesus Jesus revelou a vários videntes, inclusive a padres, ser aquela sua verdadeira face Disse, meus filhos, esta é minha imagem original, honraia cada dia de vossas vidas Eu derramarei sobre vós bênçãos especiais, da mesma maneira em que derramo bênçãos sobre aqueles que tiraram a foto original Quando estas fotos foram tiradas, eu estava ali, eu estava presente Esta revelação ocorreu em São Sebastião de Garabandal, na Espanha, na presença de padres Nossa Senhora disse através de Maria do Rosário, outra vivente da Austrália Meus filhos, é meu desejo de que entre vós reunais suficiente dinheiro, a fim de multiplicar as fotografias de meu filho Já que há muitos filhos meus que gostariam de ter uma e nunca viram antes Na fotografia pequena escrevei estas palavras Presente dado por nosso Senhor, para que todos possam conhecer sua verdadeira imagem e seu imenso amor Dado a conhecer por meio de sua verdadeira imagem Na foto grande escreve, Jesus nosso Salvador Várias vezes Jesus tem feito declarações sobre esta foto E a respeito de milagres que ela tem produzido Revela que ao regressar triunfante, veremos ele sair da fotografia E também da Sagrada Eucaristia Disse que está vivo ali, em cada uma delas E que é para rezarmos muito em frente a sua fotografia Seus olhos sempre verão o bem e o mal que fazemos Disse que não plastificasse nem quadrasse em vidro como no quadro Porque se deterioraria Mesmo que sua presença nesta fotografia impedisse de deteriorar Pediu que não a repartissem para qualquer um Mas para aqueles que lhe dessem boas-vindas com fé e respeito Tem-se conhecimento de muitos milagres de Jesus nesta fotografia Devemos adorá-lo com fé e confiança Pediu também que em cada noite Entre meia-noite, 24 horas e meia-noite 15 O padre, a quem ele falou Deveria rezar e benzer a água Tal como se usa nas igrejas E nós deveríamos pôr a água junto da fotografia Ele recomendou que nós não somente usássemos como água denta Como também água para beber Benzer a comida para os dias quando estas se fizerem escassas Benzer com água dentro os rosários, estampas, medalhas, imagens, casas e todos nós E que através desta água e a oração feita diante de sua face Ele mesmo daria sua bênção junto com a do padre Ele nos aconselha a orarmos nesta mesma hora Disse ainda a respeito da fotografia Eu resido vivo ali, ali está a minha presença Jesus deu também esta mensagem a uma outra vidente Chamada Denise Obrigado minha pequenina Minha paz esteja contigo Minha imagem que acabas de receber Não é nova para ti Desejo que esta imagem seja difundida por todo o mundo Leva-a contigo quando fores dar testemunho Amplia-a, exibe-a E leva-o como as menores para distribuir Eu te enviarei os recursos para que os tenha Para pagar por elas Pede donativo para que continues fazendo mais Tu sempre esperas o suficiente Para que todos os que a desejarem tenham uma Meu povo experimentará minha presença nesta imagem Honra-a, fica tempo em oração diante dela Minha presença eucarística está aqui Nesta imagem real e viva Em tuas casas reverencia e respeita Como fazes diante do Santíssimo Sacramento Sou eu teu Senhor Ardendo de amor por ti Desejando e esperando ser amado em retorno Desejando e esperando ser amado Em retorno derramarei grandes bênçãos Sobre aqueles que louvarem minha verdadeira imagem Em todos os lugares que a tiverem e a reverenciarem Terão minhas graças abundantes Proteção filial no tempo da purificação Estou convosco, verdadeiramente estou Pequenina, copia a carta que recebestes E a mensagem que acabo de te dar E difunde minha imagem entre todas as nações Desejo muito estar com meu povo Amo a todos A vidente de Jesus e Nossa Senhora Maria dos Sagrados Corações Dá o seu testemunho Quando ganhei esta fotografia Ainda não sabia de sua origem Mas eu a amei instantaneamente Ao contemplá-la Jesus me disse Filha, filha, chamou-me? Não vos assusteis Sou eu mesmo, o vosso Senhor Deixei que os homens conhecessem minha face Onde houver esta fotografia Eu estarei presente Adorai-me Muitas outras mensagens ele tem dado Sobre esta fotografia Todas confirmando ser ele mesmo E eu vos digo É realmente ele, o nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Amai-o, respeitai-o, adorai-o Rezai entre o horário marcado Como ele mesmo nos pediu Que Jesus vos abençoe Amém